Marcelo Serralva TV Olá pessoal, aqui é Marcelo Serralva em mais um vídeo sobre desenho E nesse vídeo nós vamos aprender a desenhar um palhaço Em homenagem ao dia do circo, agora dia 27 de março Vamos fazer um palhaço super fofo Já prepara papel e caneta aí Mas antes de mais nada, curte, compartilha, dê seu joinha, inscreve-se no canal Ativa o sininho aqui em cima para receber mais vídeos como este, ok? Vamos lá, papel e caneta para a gente desenhar o nosso palhaço super fofo Vamos lá, quero ver como é que vai ficar isso aí Que vai ser esse aqui, ó Como se fosse uma cabeça de bebê Estou desenhando com a caneta direto, se você errar um pouquinho não tem problema Já vou reforçar o contorno aqui Pronto, você imagina uma cruz aqui E vamos fazer os olhos, ó Aqui E aqui É sério? Esse aí sou eu? Ai meu Deus, que cabeção! E aqui tem a pintura da boca do palhaço Que é essa assim, ó Por dentro do rosto Uma pintura marcando a boca do palhaço Ok? Então A boca propriamente dita Primeiro você faz esse formato aqui Vamos botar a língua? Já pinta de preto O nariz, eu vou fazer um cordãozinho como se ele viesse de lá de trás da orelha, ó Tá bom? Esse é o cordãozinho que segura o nariz do palhaço A sobrancelha E aqui também a pintura do olho, ó Por fora do olho Uma outra bola Pronto O palhaço geralmente, ele é careca aqui em cima e tem um cabelo bem engraçado Vamos fazer o cabelo aqui pra fora, ó Velha dos dois lados E O cabelo Igual dos dois lados Tá bom? Aqui em cima você pode colocar um chapéu Eu vou colocar tipo um chapéu coco, ó Vai ser assim, ó Capricha nesse desenho, cara Tá ficando esquisito Chapéuzinho coco Com uma flor aqui Decorando o chapéu Olha Agora a roupa do palhaço Porque o palhaço normalmente Aí as roupas são muito variadas Eu vou fazer o nosso palhaço Com uma roupa com uma gravata enorme Que vai ser aqui, ó Uma gravata borboleta Tem medo de palhaço? Eu tenho uma amiga que morre Morre de medo, assim De medo mesmo De palhaço, daqueles palhaços de filme, né E o nosso palhaço vai ter suspensório Pra quem não sabe o que é suspensório São alças que antigamente seguravam a calça Não se usava cinto Se usava duas alças Eu tenho suspensório em um dos figurinos que eu uso Então é pra segurar a calça Ó A calça Vai ser maior do que o corpo dele Quer ver? A calça deveria ser certinha aqui Mas ela vai ser maior, ó Tá bom? A posição da mão você vai escolher Eu vou colocar assim A mão aberta E aqui uma gola Não sei se o nome é gola bufante Aquelas golas antigas Né? Mesma coisa aqui do outro lado É, até que a gola tá começando a melhorar Tô começando a gostar Ok? Depois eu vou fazer um vídeo só explicando como fazer mão Tá bom? Vou fazer aqui rapidinho Mas tem uns macetes pra você fazer mão Tá, mesma coisa aqui do outro lado, ó Esse dedo Esse palhaço vai ter os cinco dedos Em cartoon Você pode escolher Ah, eu quero um Colocar só três dedos Pronto, agora vamos descer a calça Ela vai vir larga aqui E no final Vai ficar normal Porque essa aqui é a graça Ela fica bem engraçada Mesma coisa do outro lado Tá vendo? Assim E o sapato do palhaço Palhaço que é palhaço Tem sapato grande, né? Geralmente enorme Aqui, ó Então vou fazer ele bem grandão Ai, meu Deus Comenta aí Você tem medo de palhaço? Não, esse fofinho, né? Palhaço daqueles filmes tipo Itch a coisa Mesma coisa aqui do outro lado, ó Outra coisa é que eu tô desenhando com a caneta direto, tá, pessoal? Então Se você Ainda não tem segurança pra desenhar direto com a caneta Porque Quando eu não uso lápis Se eu errar Eu tenho que Começar tudo de novo Não tem como apagar Mas se você ainda não tá seguro Use Lápis E apague quantas vezes for necessário Tá bom? Agora vamos fazer o detalhe do sapato Ó Ele tem Uma parte aqui na frente Aqui atrás Outra parte assim Olha Tá ficando bonito agora Gostei Tá caprichando Parabéns Jordões Vai ser um sapatênis E aqui eu também dou uma Engroçada no contorno E agora o que que falta? Decorar a roupa do nosso palhaço Por exemplo aqui, ó Vou fazer ele Como se eu tivesse com uma Uma camisa de botões Ok? A roupa vai ser de bolas Para depois a gente poder pintar Estava colocando bolas aqui, ó E aí você pode pintar Com Cores bem variadas Amarelo e vermelho Toda vez que eu penso Em uma roupa de palhaço Eu penso muito no vermelho E no amarelo São cores legais Para se usar O que mais? Deixa eu ver aqui A calça A calça Ela vai ser listrada Então ela vai Descer assim, ó Fica aí bonitão Olha só que legal Ih, que palhaço chique Uma coisa que eu sempre gosto No final do desenho É reforçar o contorno Mas aí fica até o critério Eu reforço o contorno Porque eu estou usando Uma caneta aqui 07 Ela não é Muito grossa Nem muito fina Então Um macete que eu faço Eu desenho com a 07 Fazendo vários traços E depois Eu reforço o contorno Para ele ficar Bem mais grosso Então as linhas de dentro Vão ficar mais finas Isso dá um Meio que um volume Para o desenho Sabe? Ele fica Não fica tudo Com o mesmo tipo De linha nele todo Está vendo? Olha lá que legal E na hora de você fazer Os traços Você pode Tem duas Várias formas De você fazer o traço Você pode fazer o traço Assim, ó Direto, ó Por exemplo Vou fazer o traço direto Bem firme Homenagem então Ao dia do circo 27 de março E a esse artista Eu tenho amigos Que são palhaços É, a Lampanhota Da dupla mão na roda E outros Casal Dani e Jean Que são Trapezistas De circo Conheço São amigos Amigos aqui De São Pedro da Serra O Fabiano Lá do Sana Que é palhaço Também é clown Então Para essa galera Um felicíssimo Dia do circo Então tá aqui O nosso palhaço Se você gostou Já deixa Deixa o teu joinha Curte, compartilha Aquilo tudo que eu falei No começo do vídeo E no próximo vídeo A gente volta Com mais desenhos Aí já comenta aí Qual o desenho Que você quer ver No próximo vídeo Me ajuda aí Tá bom Então até o próximo vídeo Tchau Inscreva-se no canal